Esse ano a gente vai apresentar a Bela Adormecida, que é um clássico, ponto de fadas, né? E ficou muito interessante a montagem desse A Bela Adormecida, porque existem dois tipos. Um do balé clássico, do Kirov, da Rússia, e o outro da Disney. Então eu fiz a opção pelo da Disney, porque aqui na escola a gente tem vários estilos de dança. Então eu consegui introduzir o balé clássico infantil e adulto, vai ter jazz, sapateado, dança do ventre, dança mix, tudo dentro da história. As famílias podem ver o desenvolvimento delas, o crescimento delas, porque vai ter desde o babyzinho, e são meninas que já fazem há anos, né? Por exemplo, baby class mesmo, tem crianças dançando pela primeira vez, mas tem crianças já dançando no segundo ano, no terceiro ano. Então a família tem como observar essa evolução. A gente está trazendo a Erika Rosendo e Stanley Carvalho. A Erika vai fazer o papel de Aurora, Stanley, o príncipe Filipe. São bailarinas do Bolshoi, da escola Bolshoi do Brasil, que fica em Joinville. Então eles vêm a brilhantar. E também essa parceria, eu sempre gosto de trazer para que as minhas alunas possam, as alunas do Cia do Movimento, possam estar vendo até onde elas podem chegar. Eu adaptei desde julho, que eu estou em cima desse projeto de roteiro, de adaptação, tudo, música, enfim, todo espetáculo. E a partir de setembro começamos os ensaios, a parte prática, né? E tem os colaboradores, tem o Cenógrafo, a Clenor Júnior, que já trabalha comigo há um tempo, tem alguns efeitos especiais, mesmo assim o teatro sendo pequeno, que é no Teatro Alberto Maranhão, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa. É um ponto de fadas clássico, entendeu, Kaline? Então assim, vem toda uma história, uns valores que hoje estão um pouquinho escondidos, né? Por causa da internet eterna. Então assim, volta, esse conto de fadas é de 1952, parece, 53. Então assim, é muito antigo. E ele fala do amor, do amor verdadeiro, né? Ela tem que acordar, porque na realidade foi uma maldição que a Malévola colocou, deu de presente a ela, ela tinha que dormir por 100 anos. Então as fadas foram atrás do príncipe, pegaram ela, bebezinha, e criaram ela no bosque, por isso que elas são camponesas, elas têm essa parte no espetáculo, que elas se transformam de fada em camponesa, para poder criar a aurora. E aparece o príncipe, né? Que é a coisa que todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo acha lindo, né? Para as pequenas é aquela fantasia, e para as grandes é uma realização. Música 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 Música